Prepare-se para se deliciar com um dos sabores mais amados e versáteis da culinária A manteiga de amendoim ou creme de amendoim, pasta de amendoim Hoje vamos explorar todas as maravilhosas formas de incorporar essa cremosa e deliciosa iguaria Em suas refeições diárias, desde o tradicional sanduíche de manteiga de amendoim com geleia de frutas Dos norte-americanos ou com panquecas e torradas e você ainda pode usar em molhos de saladas Meu neto ama maçãs fatiadas com peanut butter, peanut butter e a manteiga de amendoim Você está prestes a descobrir um mundo de sabor e criatividade Então venha conosco nesta jornada de sabor O amendoim é benéfico ou não para a nossa saúde? Eu sempre tive a ideia de que ele não é tão bom para a saúde Porém recentemente descobri que ele é bastante calórico Mas se fizer parte de uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis Poderemos consumir o amendoim com moderação e sem culpa E fará bem para a nossa saúde Hoje eu vou ensinar como fazer o peanut butter ou a pasta de amendoim É a primeira vez que você visita este canal? Seja muito bem-vindo! Eu sou Kayoko Takeda e falo sobre alimentação saudável E ensino principalmente como fermentar os vegetais e torná-los medicinais e probióticos Se gostar deste conteúdo peça que curta o vídeo e se inscreva e ative as notificações Para que você não perca nenhum dos vídeos novos Eu vou te falar porque o amendoim é saudável É fonte de proteína O amendoim é uma excelente fonte de proteína vegetal Rico em gorduras saudáveis São gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas Que são gorduras saudáveis para o coração O consumo moderado dessas gorduras Pode ajudar a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares Mas atenção! Eu disse consumo moderado O amendoim é rico em fibras dietéticas É benéfico para a motilidade intestinal E sensação de saciedade Contém vitaminas e minerais benéficos como vitamina E, niacina, folatos, magnésio, fósforo, potássio Que desempenham funções importantes do corpo Contém antioxidantes como o resveratrol e o flavonoide Que ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo Ajudando a proteger as células dos danos dos radicais livres Ajudando a redução do risco de doenças Alguns estudos sugerem que o consumo de amendoim pode estar associado a um menor risco de doenças cardíacas Diabetes tipo 2 e ganho de peso excessivo Quando fizer parte de uma dieta saudável Ele dá a sensação de saciedade O amendoim pode ajudar a manter a saciedade devido a combinação de proteínas, fibras e gorduras saudáveis O que pode ser útil para a perda de peso É bom para quem faz dieta cetogênica E ajuda na saúde cerebral A niacina presente no amendoim está envolvida na saúde cerebral e na função cognitiva É importante consumir o amendoim com moderação, pois ele é calórico Evite os hiperprocessados, os industrializados, tais como os amendoins encapados Encapados com açúcar, com chocolate A paçoca, evite a paçoca, pé de moleque, etc O amendoim pode conter aflatoxina Uma toxina encontrada em vários tipos de mofo Que ameaça o equilíbrio microbiano Antes de irmos para o modo de preparo da manteiga Quero dizer que ensino como fermentar alimentos e torná-los medicinais Acesse pelo link que vai estar na descrição do vídeo Por um preço muito em conta O curso se chama Probióticos para iniciantes, primeiros passos A receita completa e o passo a passo estão disponíveis para os membros do meu canal Se você deseja apoiar o meu canal, torne-se membro Veja na página inicial do canal Ao lado do botão inscrever-se Tem um outro botão escrito seja membro Entre e verifique os níveis, os benefícios e os valores A partir do nível 2, você tem acesso a vídeos exclusivos e receita completa Se puder me apoiar, eu te agradeço de coração Agora sim, vamos ao preparo Bem, aqui eu tenho esse tanto aqui de amendoim Que já foram torrados Então eu aqueci o forno a 180 graus Deixei o forno aquecendo E depois eu coloquei isso numa assadeira O amendoim com a semente Eu usei esse amendoim da Yoke Que ele tem um selo aqui Que tem um cuidado em relação aos fungos Então é muito bom essa marca E então 15 minutos O amendoim já estava assim Pode ser que você pense que o amendoim não está bem torrado Mas o amendoim depois que você tira do forno Ele continua tostando Então deu tempo Já pode tirar Quem gosta menos torrado pode ser também Eu vou colocar a metade Eu tenho aqui umas duas colheres de sopa De óleo vegetal Você usa o óleo que você está acostumado a usar E vou usar um pouquinho de sal também São os ingredientes Nós vamos precisar de ter paciência Quando vai triturar A gente vai ter que dar umas paradinhas Ajeitar Até ele começar a rodar bem Eu vou colocar um pouquinho de óleo É, tem que dar um óleo aqui mesmo Vamos colocar o restante Estou querendo economizar de pôr óleo Mas vai tudo Ele já está ficando Mais gostoso Já está rodando né Bem melhor Eu vou colocar aqui um pouco de sal Essa medida é um quarto de colher de chá Um pouco mais que a metade dessa colher Olha ficou muito cremosinho Ficou excelente Você fazia a ideia que é tão simples fazer o creme de amendoim Ele dura na geladeira Dizem que dura dez dias Eu te prometo que dura muito mais Se você colocar num vasilhame como eu vou fazer Olha só Que liso Liso Então o segredo Colocar num vidro assim Estreito e alto Porque aí O máximo que pode acontecer É começar uma leve fermentação O que estraga os alimentos Aqui eu não tenho conservante Nada Então o que estraga o alimento É o contato com o oxigênio Se deixar muito tempo em contato com o oxigênio Vai começar a criar um volor Certo? Se a gente põe no vidro menor assim A gente vai consumindo né A parte superior E sempre vai vindo uma parte mais De baixo Que não estava em contato com o oxigênio Então por isso Ele não chega a criar o volor Tá certo? Então vamos colocar aqui Vou ensinar uma forma de comer isso daí A maçã Ela é prebiótica Tem fibras que são benéficas Para nosso intestino E ela vai dar muita saciedade Então a maçã é um bom lanche Um snack maravilhoso Nós vamos comer agora Com a pasta de amendoim Deve ser muito gostoso Porque meu neto come duas maçãs Tudo com a pasta de amendoim Gostoso e saudável Faz você também E então Gostou do vídeo de hoje? Me diga nos comentários O que achou E curta o vídeo por favor Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo 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 Obrigado.